Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Rudicaro e estamos aqui com o teste brutal no topo do mundo com o Galaxy S24 FE. Obviamente gravando em 4K a 30 quadros, pra todas as câmeras serem ativadas, né? Dá pra gravar até em 4K a 60, dá pra gravar até em 8K a 30, mas vamos de 4K a 30, que é o mais comum mesmo, pra usar todas as câmeras do aparelho, tá? Tá? Começando a gravar vídeos com o sensor principal de 50 megapixels do telefone, que é o grande destaque aí que a linha FE ganhou. E aqui, ó, 50 megapixels, abertura de f1.8, bem interessante, o HDR da Samsung, na minha opinião, continua muito bom, e a Samsung, basicamente, ainda é a melhor empresa de smartphones que faz vídeo pra Android. Eu acho que em foto a Samsung tem concorrentes muito boas, tá? Não tem muito jeito, tem Oppo aí, tem Honor, tem Oppo... Cara, tem muita marca boa, mas pra vídeo, ainda acho que a Samsung tem o melhor codec disparado no mundo Android, tá? Já testei de tudo que vocês podem imaginar, e ainda tem essa impressão. E o S24 FE tá rodando um Exynos, tá? O Exynos 2400E, que é uma versão aí com 100 MHz de coloca a menos. Nenhuma diferença a mais ou a menos, né? Nenhuma GPU diferente, nada. Inclusive, esse smartphone tem uma GPU da AMD, uma baseada em arquitetura RDNA, muito legal. E, cara, produto indo muito bem em vídeo, tá? Como sempre, ó, detalhes muito bons, cores bem fiéis. Muita gente acha que os vídeos dos Exynos são um pouquinho mais naturais, eu também acho. Acho que os Snapdragon dão um pouco mais de contraste e saturação no pós-processamento. Aqui nos Exynos eu sinto um pouco mais de palidez. Na verdade, cara, as cores estão bem boas, tá? Realmente, nada exagerado, ó. Deixa eu mostrar, inclusive, a pulseira do Ultra aqui pra vocês, ó. Tá bem a cor que eu tô vendo, sinceramente, nesse pôr do sol de 5 horas da tarde. Agora são o quê? Quase 5 horas da tarde e as cores estão bem reais, tá? Câmera Ultra Wide de 12 megapixels, bem interessante. Eu acho que a câmera Ultra Wide é um marco que a Samsung tem de fazer câmeras muito boas. E ela ainda investe em Ultra Wide, o que é muito bom. Ela poderia ter feito o Z Flip 6 com uma Telefoto, que na Motorola fez, mas ela resolveu manter a Ultra Wide pra nós. Que gostamos de vídeo em macro e fotos em macro, já que o telefone não tem nenhum sensor macro dedicado. E a lente Telefoto de 3X de 8 megapixels, ó. E abertura de f2.4, que eu acho muito boa, inclusive, pra fazer fotos, né? Dá pra você fazer fotos em 3X de zoom óptico e 5x de zoom, que a Samsung chama de zoom qualidade fotográfica, tá? É um zoom híbrido. Vai 5X híbrido e 3X de zoom óptico, tá? E aí, pra vídeo, a gente tem um zoom de até mais ou menos umas 12 vezes, ó. 12X de zoom. E claro que você não vai ter a maior resolução do mundo, a maior nitidez do mundo em 12X, porque tá forçando bastante a barra. Mas a gente tem, por exemplo, cara, 12X dá pro gasto, tá? 12X em vídeo dá pro gasto e em foto dá pra você fazer 30X de zoom. Ah, e claro, pronto, obviamente, gravando também em 4K a 30. E o legal é que eu tô fazendo tudo em um take, eu tô parando o vídeo, editando. É só apertar o botão de girar a câmera, que ela vem aqui ó, pra 4K, 30 FPS. Ó, autofocozinho, tem autofoco? Ou o autofoco tá meio bugado? Ou não tem? Ou é lente fixa? Não, 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 não entendi. Tem, tem autofococinho, ó. Ou não? Ih, rapaz, eu tô achando que não tem não, hein? Me digam nos comentários, eu tô achando que não tem. A câmera frontal não é o ponto alto desse aparelho, sinceramente. É uma câmera frontal de 12 megapixels, não acho o ponto alto não, tá? Já vi smartphone intermediário com a câmera frontal mais interessante que essa aqui, que é bem normal. Poderia ser melhor, hein, Samsung? Você coloca uma frontal de 32 megapixels na linha A, e por que que o S24 FE tá aí? Uma câmera frontal ok, boa, mas nada de muito assustador não. Vamos testar a estabilização, ó. A sensação principal. Vou mandar aqui. Estabilização ótica e digital funcionando muito bem, inclusive, caramba. Ó. Sem nenhum, né, um efeito geleia, sem nenhum problema. As cores estão bem fiéis, na minha modesta opinião. Ó que interessante. Cara, o vídeo tá bonito, hein? Sinceramente, ó. 3x1. Mesmo com 8 megapixels, essa câmera manda muito bem, tá? Estabilização bem digital. Claro que a telephoto não vai ter estabilização ótica muito avançada. E é que agora a gente tem a ultrawide, ó. Pra quem quer fazer vídeos mais amplos, ó. Fazer uns POVs. Ó que legal. E os microfones, é claro, estão sendo usados do produto, tá? Sem microfone externo, sem nada, filho. A vera. Eu tô upando o arquivo original pro YouTube pra não ter nenhum tipo de adulteração. Adulteramento, né, na qualidade final. Opa! Vamos dar zoom dele com... Olha lá o bicho. Parece uma muriçocona passando. Ora, mais um zoomzinho bom, hein? Pra 8 megapixels. É um zoomzinho até que interessante. Gostei do zoomzinho, interessante mesmo. E a gente pode fazer, assim, 8K a 30 quadros, que eu acho exagerado. Não dá pra gravar vídeo com profundidade aí de 10 bits, 12 bits, que é legal. Dá pra gravar vídeozinho HDR10, que eu acho que pouca gente vai usar. Mas esse aqui é realmente o padrão da indústria no momento pra essa categoria de preço. E, ah, vamos falar do preço? Pelo amor de Deus, tá? Tá muito caro. Samsung, esse produto está brutal. Não dá pra viver no bananil com o preço desse jeito. Mas fazer o quê? É a vida. O produto está caro, logo, logo, baixa. Fiquem tranquilos, tá bom? O produto é interessante. E, claro, a gente vai falar de desempenho mais tarde. Vai falar sobre jogos. Eu estou achando esse smartphone muito frio. Muito honesto. Muito rápido nos jogos. Não tive problema de nada. Por enquanto, zero. E, ó, sem aquecimento, tá? Por enquanto, tá? Uma pedra de gelo. Espero que continue assim. A única coisa que eu estou fazendo demais é jogar LOL, é jogar, sei lá, Genshin Impact. Já meti o Genshin Impact no talo e foi tudo bem. E, ó, estou gravando em 4K com todas as câmeras aqui há mais ou menos uns 6 minutos. E o produto sequer aqueceu. Deu uma leve mornadinha, como sempre. Mas nada, muito imperceptível mesmo. Hoje está uns 23, 24 graus em São Paulo. Então, não está exatamente o dia mais frio de todos, tá? Tá, e vocês me digam. Você gostou? Curtiu ou não curtiu? Eu não sei. Eu deixo para vocês, porque eu vou ver esse vídeo depois. Eu estou vendo aqui pela tela, pelo preview. Tudo pode me enganar. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou. Se a compressão do YouTube destruiu o vídeo. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Um grande abraço. Compartilha com os amigos. E até a próxima molecada. Tamo junto. E até a próxima vez. Tchau, tchau.